E fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam ótimos. E hoje, pessoal, tô aqui pra mostrar pra vocês que eu comprei de novo um volante pro meu setup. Pra quem não sabe, eu já tive antes, eu tive um G920, um tempo atrás, há uns dois anos atrás, quando o meu setup era bem mais humilde que isso aqui. Mas na época eu joguei, enjoei e acabei vendendo o volante com um ou dois meses de uso. Realmente eu fiquei muito pouco tempo e vendi ele. Agora em outubro, nesse mês, eu fui na BGS, lá tinha muitos simuladores pra jogar. Eu rejoguei e tal, eu joguei principalmente o Gran Turismo 7, que na época eu não tinha Playstation 5, não tinha Playstation, não tinha jogado Gran Turismo. Mas na BGS eu joguei no G29, cara, o jogo tá uma delícia, o jogo tá perfeito no volante. E eu fiquei, mano, quero um volante de novo pra estar jogando. Foi o que eu fiz, eu comprei o volante, comprei o Gran Turismo 7 ali no Play 5, tá conectado. Ele tá assim, tá meio esses fios aqui, porque não tem muito o que fazer. Tem que fazer uma gambiarra ali pra conseguir jogar tranquilo aqui, porque o setup é meio apertado e os fios são curtos, né? Então tem que puxar o Play 5 ali pro fio alcançar do HDMI ali do monitor, enfim, tá aqui. Mas esse vídeo não é só pra falar disso, que eu adquiri o volante, né? Eu quero falar pra vocês também se vale a pena ter um volante no setup. É o seguinte, pessoal, é porque assim, um volante, um G29, é caro. É o G920 também, principalmente o G923, né, que tem o True Force, se eu não me engano, lá. Tem um Force Feedback mais aprimorado. Esse aqui é o G29, ele é ainda ali da geração do PlayStation 4, né? O G923, se eu não me engano, ele é o aprimoramento ali que funciona no PlayStation 5, né, da nova geração. E também pro PC e Xbox Series. Mas vamos lá, vale a pena comprar um volante pra ter no setup? Depende, porque você tem que gostar muito de jogo de corrida. É um acessório que você vai comprar e muitas das vezes vai ficar parado, porque você vai usar bastante ali nos primeiros dias, que nem eu tive o G920, foi a mesma coisa. Eu usei muito nos primeiros dias, depois ficou só encostado, eu enjoei e acabei vendendo. Mas por quê? Por conta disso aqui, ó, instalação na mesa. Isso aqui é um saco, porque envolve muito fio. Ó, tem fio ali jogado ali embaixo, é fio aqui na mesa, é fio pra todo canto. E é muito ruim pra você gerenciar isso aqui, porque toda vez que você não for usar, você for colocar o teclado, o mousepad e o mouse ali, você vai ter que desinstalar o volante. Cara, você tem que tirar tudo isso aqui, desconectar todos os fios pra guardar e é muito ruim, isso incomoda. A maior parte das vezes eu desistia de jogar justamente por isso, porque me dava um trabalho de preguiça de ter que pegar todo o volante, fazer a instalação. Era um trampo, sabe? E isso incomodava um pouco. E pra tirar daqui, mesma coisa, né? Você vai ter que tirar, vai ter que enrolar os fios, guardar, isso é chato. Então, o que eu recomendo pra vocês, se vocês for pegar um volante assim, compra um e investe num cockpit, que é o que eu vou fazer daqui pra frente. É, esse mês eu acho que eu não consigo, mas no próximo, talvez, talvez, eu compre um cockpit pra montar o volante e deixar ele fixo, né? Assim eu consigo só desconectar o cabo da tomada e o USB lá de trás do Play ou do PC, e tiro o volante, né? E guardo o cockpit tudo instalado, com o pedal, o volante ali. Eu tenho o câmbio também, mas eu não uso muito câmbio separado, mas já vai estar instalado no cockpit. E é só tirar e guardar. Isso facilita demais, porque já vai estar instalado, vai ser como se fosse um plug and play, né? Você posiciona aqui, instala e conecta os cabos, só isso. Então, na maior parte, o que mais incomoda do volante, pra mim, pelo menos, é a instalação, é o manuseio dele. Mas, é muito divertido, cara, é... Que nem, eu tô jogando pra caramba o Gran Turismo 7, e, sinceramente, eu gostei mais do Gran Turismo do que o Forza Motorsport. Porque o Gran Turismo não é um jogo que envolve só corridas, envolve muitas outras coisas, né? Tem muita coisa ali dentro do jogo, o que você pode fazer. Cara, é bem interessante, tem várias histórias. O Gran Turismo é um jogo bem vasto, né? Dá pra explorar bastante. Enfim, se você tá pensando em comprar um volante pro setup, que nem eu falei, você tem que gostar bastante, você tem que querer muito, porque, realmente, sai um pouco caro, né? Só o volante, o pedal ali, sai em torno de R$1.500 a R$1.700, novo, né? Se você pegar em promoção, você consegue achar por R$1.500. E o câmbio separado, vou até pegar ele aqui. Aqui, ó, esse daqui é o câmbio. É um câmbio universal, esse câmbio aqui serve no G920, no G29, se eu não me engano, no G923 também. Só esse câmbio aqui é R$300, né? Você vai comprar novo, então, já é uma peça mais cara também. Então, já fomos pra quase R$2.000, só em volante, pedal, e o câmbio. E também tem um cockpit. Se você for pegar um de qualidade mesmo, um cockpit bom, você vai gastar em torno de R$1.000 a R$1.300. Esses cockpits aí de R$500, R$400, eu não indico, eu não recomendo, realmente não recomendo mesmo. Então, quando eu for pegar um, vou pegar um de uma marca boa, é nessa faixa de preço mesmo, de R$1.000 a R$1.300, pra ficar sossegado, porque eu sei que é de boa qualidade. Então, já vai aí quase R$4.000, né? Já foi pra R$3.000, mais de R$3.000, na verdade. Então, é isso. Isso, se você não quiser investir num banco, né? Num banco fixo, mas aí é um cockpit mais avançado. Então, acho que não vai envolver ali o setup do PC. É um investimento um pouquinho alto mesmo, pra você que é só jogar jogo de corrida. Não só jogo de corrida, né? Tem outros jogos, tipo o Eurotruck. Cara, é bem divertido também, é bem legal. Mas, eu digo que isso aqui é uma terapia, porque eu passo horas jogando isso aqui, o tempo passa voando. Quando você pensa que não, você já se divertiu bastante, você jogou bastante, e é bem legal mesmo, é bem divertido. Esse modelo, esse G29 aqui, eu não comprei ele novo, tá? Eu comprei usado de um amigo meu. Ele fez um preço bacana aí, o conjunto todo ali com o câmbio. Ficou bem acessível pra mim. E tá bem novo, ele tá com dois, três meses de uso. Só tá com esse detalhezinho aqui, esse arranhado, mas nada demais. O restante tá perfeito. Tá em ótimo estado. E bom, acabei comprando e não me arrependo. Mas, pra quem quiser comprar novo, vou até deixar o link na descrição, tá? É, do G29, G920. E o G923 no Mercado Livre, na Amazon, vou tá deixando o link aí pra vocês. Enfim, esse vídeo foi breve, foi bem curto aí, pra dizer pra vocês em relação ao volante, pra quem quer comprar, se vale a pena ou não, né? Pra adquirir. E talvez num próximo vídeo, não no próximo, né? Mas, talvez eu traga um vídeo, é, conduzindo, né? Dirigindo aqui, usando o volante, no Gran Turismo 7, no Playstation 5 ali, ou no Forza Motorsport, jogando no PC, pra vocês verem como é que é. Bom, mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal pra estar ajudando. E em breve eu trarei novos vídeos. Então, até o próximo vídeo.